Infinita é nossa dedicação à saúde, é nossa evolução, nossa busca constante por soluções simples e inovadoras. Infinita é nossa proximidade com o paciente e sua história, é nossa atenção ao bem-estar de toda a família. Infinita é nossa equipe, é nossa união de profissionais especializados que formam um grupo completo, experiente e multidisciplinar. Infinita é nossa vontade de fazer sempre o melhor, é nossa vocação para desenvolver a medicina como ciência exata e humana. Infinita é nossa responsabilidade com a vida, é nossa consciência de que o melhor para o ser humano vem do próprio ser humano. Infinita é nossa parceria corporativa, é nossa aliança estratégica para estabelecer e alcançar metas desafiadoras. Infinita é nossa gestão transparente e eficaz, é nossa forma de gerar negócios cada vez mais positivos para nossos parceiros. Infinita é nossa integração com as tendências de mercado. Infinita é nossa tecnologia, é nossa qualidade técnica e científica, voltada para resultados cada vez mais precisos, no menor tempo e com maior conforto para o paciente. Infinita é nossa paixão pelo aprimoramento incessante de nossos processos e serviços. É nossa força para vencer obstáculos, para evoluir e oferecer sempre o que há de melhor do conhecimento. Infinita é nossa iniciativa de estar sempre à frente do que acontece no mundo da medicina. Nossa marca é Infinita. Infinita é nossa dedicação à sua saúde, à saúde de nossos pacientes, de nossa equipe e de nossos parceiros.